Fica aí, Pai em Raven, estamos só filmando Vitória, viu? Achou? Isaquim, Isaquim Será que tem alguma coisa dentro? Mas você abre e tem um negócio aqui Mas tu vai quebrar para ver, né, depois? Coitado, viu? Olha o tanto aí, Riba Olha o tanto Só pegar Ali, olha, uns bimbunzinhos Sim Sim, mas como é que vamos passar? Por aqui Vai para aí, eu vou para aqui Eu acho que tem uns Tem uns bons aqui, olha aqui Deixa eu passar aqui a toda de bota, né? Que recobre, já não Não cuide Toma aí, filma aí, Vitória Sim, Pai, não vai dar para te pegar Porque tem que estar botando alguma coisa Era para ter uma sacolinha, não era? Essa é a Vitória, não tenho que juntar não Olha o tanto Eu vou levar muito, Vitória Tu vai levando e não vai pegando mais Vamos levar muito, Vitória Vamos levar muito Ei, sai daí, que eu pego, eu estou de volta Então eu vou, eu vou, eu vou mostrar lá dentro do carro Pai, tu vai jogando Segura aqui Gente É tipo, para quem não conhece, é o cocum bambassu, tá? Ele é pequenininho e você tem de Tocar um negócio nele Para te abrir, que ele é um pouco duro, sabe? Ai, tem uma espinha aqui nos meus pés Que eu estou Ah, meu Deus do céu Oi Ai, gente O cocum bambassu é esse aqui, ó E esse cocum bambassu Ali, eu tenho que merda Ah, é O que tu está aí andando, eu estou vendo que tu está Vamos cavando, onde vem? Uhul Para quem não sabe, eu sou apaixonada por cavalo O que eu vou mostrar o vídeo lá, era quebrando Chegar em casa, eu vou romper a ré Vamos pegar o martelo e vamos quebrar Para nós Ô, gente, para quem não sabe, eu sou apaixonada por cavalo E tem um ali Ali, ó Ele está vindo para cá, ele está com cor de tudo Ai, gente Eu estou me invadindo Ui, é doido Eu estou me invadindo Olha Eu estou me invadindo Ela é fina Gente, nós vamos levar bastante pouquinho Vai dar para baixo Vamos tentar quebrar um Tem que ser para tudo, não é não, Vitória? É Tem que ser para entrar dentro do mato Né? Fazer tudo Tá Arrimei aqui E meus dedos Entrou um negócio Ai, eu queria que eu quebrar a rua Não, aqui não Quebrar a rua é muito duro Só que eu quebrar aqui Vamos lá, pessoal É doido Vamos lá, né? Eu estou com fome Não, eu estou com fome Eu já vi um Olha os cavalos, Vi, ó Os cavalinhos Vai lá, não Alisar um Vai lá Vai lá Para mim, amostrar Vamos achar o pessoal Vitória é corajosa, hein, gente? Os cavalos Então Brava Eita, olha Eu vou convidar ele Esse negócio aqui tem que saber Cavalo não Vai lá, para mim Eu vou convidar para quem? Cavalo? Ele morde? Não Corajosa Tá vivendo Não sei se eles são bravos Talvez ele me dá coisa Ele se afastando Olha o medo dela, pessoal Não, não, velho Não, ele dá um Coincado, hein É, não vai não Perto, não Eles Ela correndo com medo dos cavalos aí Ei, macho, vai Tu tem vontade de comprar um? Os cavalos tem no meu Vai, porque eu quero jogar as patas em tu Tu tem vontade de comprar um, hein? Tenho Mas, ai Não é o medo É porque eu tenho medo de dar coisa Ai, pai, é tão bonito Mas eu tenho um Não tem nada por eu mesmo Eita, menina Esse ali é mais bonito, né? Ah Esse ali é mais bonito Mais gordo É Esse ali tá mais bonito Tem coragem montar num dia? Eu sei a mãe, até, ó Viviane disse que tem coragem montar num, Vitória E o Lirane, que montou um dia a mim E ela chorou Com medo Eita, meu Deus Nossa, foi pra tirar foto Nunca Pois é, pessoal Vamos embora, né? Toma, Vitória Tua câmera Pra tu encerrar teu vídeo Toma, toma, toma Que eu também vou encerrar o meu daqui a pouco, pessoal Pode ser isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe muito like Se inscreva no canal, né, painha? É isso aí, pessoal Tchau 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 Um beijão pra todos vocês Olha os cavalos, gente Que do céu Só apaixonada por um cavalo, gente Mas eu tenho medo dele dar coisa em mim Mas sendo, tipo, treinado por mim mesmo, né? Então foi isso Tchau, tchau Tchau Tchau